Olá pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Pessoal, esse é o sistema solar off grid do Fernando Ele vai explicar agora como funciona É um sistema muito robusto, muito fantástico esse sistema Uma maravilha pessoal Rapaz, hoje carregou bonito, hein? Hoje carregou bonito, já fez comida, fritou carne Um monte de coisa por aí, o consumo continua E a bateria ainda está em 12 volts, hein? Eita, a bateria topada mesmo esse leite, hein? Menino, será que o grid vai entrar aqui nem tão cedo? Menina que puxa tudo, rapaz Puxa tudo aqui, tá aí, olha, olha a data aí, mano Aqui é litio na veia Olha o paredão, eita, eita E presta atenção, presta atenção, olha É todo no fio fuzil Vou puxar aqui o zoom pra vocês verem Embaçou, embaçou, desembaça Olha aí, olha Todo fio fuzil de 2,5 Só o ouro, hein? Só o ouro E aqui é 12x12 que comanda tudo Eu quero que apareça um sistemazinho aí De um número maior aí, viu? Apareça aí Porque aqui é 12x12 próprio e exclusivo Vamos ver aqui a quantidade de kW que eu já gastei até hoje Vamos ver Vamos ver que gerou 12.681 Uns três anos, né? É, 1968 Mais 1887 Mais 12.263 Ah, muita coisa, mano Eita lindo de se ver Aqui é a Pai 12 próprio e exclusivo Vá, bicho Ligou a Vitulinha, ué? Eita Pai 12 desmantelado